Oi pessoal, tudo bom? Boa tarde! Mais duas novidades aqui na loja, mais duas plantas pré-adultas de primeira linha, tá? Eu vou mostrar um pouquinho as plantas em close e vou falar um pouquinho sobre elas, tá? Ambas são catileias híbridas, essa daqui chama Suzuki Red Star, muito legal essa planta e olha o tamanho que tá, pré-adulta, tá pessoal? Mais ou menos aí um aninho pra florescer. E temos essa outra aqui, que é a Mariaga, o pessoal também costuma chamar de Marie, né? Marie Raga, tá? Então eu tenho essas duas novidades no site também, orquídeas pré-adultas em promoção, tá? Pessoal, só lembrando, pra quem ainda não comprou com a gente, ao entrar lá no site e efetuar a compra, vai receber a planta no vaso, com identificação, com a plaquinha de identificação e sem cortes, tá? Essa planta aqui, por exemplo, vai ser enviada dessa forma aqui, tá? Praticamente uma tolceira, né? O cliente vai receber ela no vaso com identificação e a planta inteira, sem cortes, tá? Então, interessou? Acessa lá, comprarorquídeas.com.br, vai ter uma categoria das orquídeas pré-adultas, lá você vai encontrar catileia, vai encontrar vanda, outras variedades, tá? E é isso aí, aqui na descrição vai estar o link pra vocês entrarem e comprarem, tá ok? E não se esquece de inscrever no canal, depois que você clicar no botão de inscrição, vai aparecer um sininho, você clica naquele sininho pra poder receber sempre as novidades do site, tá? Pessoal, só lembrando que essa semana, nós estamos agora no domingo, né? Essa semana tá rolando ainda a promoção aí com itens a partir de R$1,00 no site, tá ok? Entra lá e garante já as suas promoções, tá ok? Até logo, pessoal!